muito boa tarde a todos o tema desse vídeo é tudo que vem de deus é bom e agradável a gente vê as pessoas reclamam de tudo né quando o sol muda reclama quando chove reclama quando a gente não entende o ser humano mas tudo que vem de deus é bom e agradável eu eu penso assim esse é meu jeito de pensar que tudo aquilo que vem de deus é bom e agradável e na vida nós temos que olhar pra cima e agradecer tudo que ele manda pra nós porque ele fez cada coisa tenta sua ordem sol dentro da sua ordem ele não invade a noite que ele sabe que a noite a área da lua as estrelas é exatamente para acompanhar a noite a lua você não vê estrela de dia então você vê cada coisa ele fez dentro do seu do seu padrão para estar sempre acompanhando então o sol é durante o dia agora o vento o vento e a chuva o vento e a chuva tanto à toa de dia como à toa de noite agora a lua é só noite o horário dela é só a noite noite o horário dela é noite o sol é durante o dia ele fez tudo dentro do seu padrão do seu formato certo então tudo que vem dele é bom eu creio que deus não ia deixar só o calor na terra não ele mandou tudo a brisa suave vento e mandou tudo de acordo porque a terra também precisa de do do refresco para refrescar e o solo consegue quando conta muito quente o solo fica quente fica quando vem aquela brisa suave aquela chuva ele refresca sem aquele vapor sobre o vapor vem um fresquedão fica fresco agora por exemplo tá então tempo fresco olha aí até os pássaros ele sabe agradecer e sabe agradecer também porque ele sabe que tudo aquilo que vem de deus é bom olha aí a gratidão dele já é o criador eles estão agradecendo a deus porque ele sabe que tudo aquilo que nosso deus manda é bom e também é agradável então reflita então reflita antes de você reclamar de tudo seja grato agradeço tá bom esse é um vídeo reflexão nessa tarde deixe o seu like e se inscreva no canal compartilhando sempre amém Deus te abençoe graça e paz